Ela decidiu que ia jogar a farinha na nossa cara do nada num Tik Tok E vocês vão assistir o Tik Tok, na verdade no YouTube, que vai ser um vídeo do YouTube Só que no Tik Tok não vai ser um Tik Tok, segundo o meu vídeo Olha! Você não quer jogar na minha? Ô mãe! O que eu fiz? Gente, então, infelizmente o Thiago não sobreviveu depois de estar com a farinha na minha mãe E eu vou sentir muita falta dele, sabe? Vai deixar saudades, querendo ou não, era meu irmão, né? Eu tô aqui, senhor! A gente que era aquele cachorro lá! Ei, vamos bater nele, vai! Não, vamos, não! Aqui ele não faz! Ó, 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 olha aqui, ó! E vocês sabem que eu sou o mestre do Fortnite! Abraça ele! Ó, meu irmão que me lhe dá cara! Você tava com o coronavírus, o coronavírus não pode te abraçar! Olha, você tá fazendo uma influência! Você... O que é o seu? O que é o seu? Ai, eu meti o companheiro nessa quina, parça! Essa quina? Que isso? Tá chorando ou essa quina? Ai, tio! Não, não! Sai, papai! Papai, sai! Peraí, rapaz, peraí que tá doendo! Olha aqui, pô, a marca, tio! Tantinho! Amassou... Tá doendo, parça! Olha aqui, amassou meu pé, velho! Amor aí! Tá sendo sem barba branca! E aí, vamos gravar logo? Eu também quero! É isso não, tá sujando as... Meu Deus, tá piorando! Tá piorando! Tá sujando as cabeças! Gente, se liga, vai fazer o TikTok. Aí quem for mais provado, minha mãe vai enfiar a nossa cara na farinha. Aí não vai dar pra vocês verem a farinha, mas vai dar pra ver nossa cara enfanhada. Dá pra tirar e gravar? Vai fazer cara, rosto a milanesa. Tá bom mesmo, como que eu vou gravar pra mãe agora? Tô muito feliz. Por quê? Por quê? Você ia gravar com o meu celular? Eu ia! Não vai mais? Vai, vai começar! Tô com vocês. Quem dorme mais? Vixe! Os dois? Não! De novo! Quem não para em casa? É, entrou no meu análise. Quem é mais preguiçoso? Por quê? Por quê? Porque também! Quem é mais mal-humorado? Ai, me desgocou. Quem é o mais estranho? Quem provavelmente não tomaria banho por uma semana? Não, esse é o Guilherme, com certeza. É... Quem seria preso primeiro? Porque eu! Eu sei como o Guilherme e depois o Zairão. Eu agora tô na... Eu esqueci minha piada que eu ia falar. Não lipa. Ah, é? Agora eu esqueci. Eu tô crescendo um mexilhãozinho, parça. Agora eu tô na linha de risco, eu sou idoso. A ver? Mexilhãozinho. Mexilhãozinho. Qual que é? Tem dois. Oitão, gordinho, mas vinho. É o Aquaman lá. Aquaman, o vitilhãozinho. Quem que é que te parece? Do Bob Esponja, não tô enxergando. Bob Esponja. Agora é mais duas? Meu cabelo ficou da hora. Parça. Eu mostro aqui. Parça! Olha nóis. Se esse roxo fosse branco... Se esse roxo fosse branco, era igualzinho, tio. Me dê a minha corrente. Gente, ele tá usando a minha corrente que ficou pequeno. Eu tô chegando foto. Tô muito pequeno. Muito na hora. E pra mim não tá tanto. Não, pra mim também não tá igual. Nós tem... Acho que o pescoço também é uma grossura. Vamos ver. Eu sou mais largo que você. O seu pescoço, mas ele é maior de assim, olha. Você parece uma girafa. Tô louco. Não, mas ele não é mais grosso que eu sou. Você é louco, parça. Eu sou muito lindo, mano. Ok, bro. Mas é sério, esse vlog vai bater o recorde e o vlog mais confuso do mundo. Esse aqui, acho que tô no terceiro dia. Tô dois dias depois do começo desse vídeo. Foi ontem que a gente fez a farinha lá? O jogo da farinha? É! Oi! Foi ontem o jogo da farinha? De ontem, parça. Faz uma semana. É sério, foi ontem ou ontem? Foi ontem ou ontem? Não, ontem, ontem, ontem. Que brisa do nada. Geralmente, se eu começo a gravar, não para de acabar. Esse aqui, ó, já passou dois dias, pá. Mas é... Antes era brincadeira. Só que agora tá começando a ficar sério. O vício do Thiago por Fortnite. Ele ficar horas e horas incontrolavelmente jogando Fortnite. Se você gosta do vídeo dele, você só não tá tendo justamente por causa do Fortnite. Ah, não. Não? Não. Então por que você agora não tá fazendo algo pro canal? Eu nunca pensei muito. Não, mas você é um bosta. Não é um bosta. Esse é cara é curto. Vai? Você é calvo. Tem algum calvície na sua cabeça? Não tem nada aqui, não, Thiago. A cabeça. Que brisa, sua cabeça é branca, né? É só você que é calvo da farinha. É, sou muito. Nossa. Ele tem que chegar pra representar a imagem dele, o do gordo. Os amigos estão gravando, par. Uma garrafa de Pepsi. Não tem vergonha? Pai, essa Pepsi é porque sobrou, daí tava topado no bico e porque o meu tá acabando. Mas não é nem zero açúcar. Que vergonha. Que vergonha. Nosso corpo precisa de açúcar pra manter nossa saúde. É. Vai falando isso. As mães das crianças que vão matar, você falando que tem que comer açúcar. O meu corpo. O meu corpo é diferenciado. O meu corpo precisa ter muito açúcar. Açúcar é droga. Aqui. É mesmo. E olha quem eu viciei no Fortnite de novo. Eu tô dando aula pra ele, par. Não é que eu gravou um x1 e eu dei um couro nele. Ah, dei um... O jogo legal é LOL. Quero jogar mais um ano. Vé, vou jogar LOL. Vamos jogar LOL. Vamos jogar LOL. Vamos jogar LOL. Ah, LOL qual cor? Já tentei ele fazer de tudo pro Thiago jogando. Saudade de jogar LOL. Essa cabeça de piuga. Olha aqui, parça. O meu Midas, mas ele já tá quase tudo dourado. O que é Midas? É esse carinha aqui, olha. Ele chama Midas? É, o Midas. Homem feio Midas. Quase tudo dourado. Por que que ele é dourado? Mas ele não é de verdade que ele é dourado? Ele não é de verdade porque ele é um jogo, mas... Não, ele é ferro. Por que que ele tá dourado? O cara dele tá de ferro por quê? É porque tudo que ele rela aqui vira ouro. Não é isso? Mas quando ele rela e alguém vira ouro, é ruim ou é bom? O Midas vai ser um bagulho de história, parça. Um bagulho antigo, uma linda. É, mas ele é ruim ou bom pra quem vira ouro? Quem ele rela? É ruim? Não, esse animal. Mas ele não transforma aqui os outros jogadores em ouro. O que ele faz? Ele transforma armas, carros... Isso é bom ou ruim pro carro, pra arma? Não muda bosta nenhuma, só muda que ele vira ouro. É, muda sim, vale muito. Ele pode vender, ele fica rico. É, mas no risco que isso não conta. Você já gastou dinheiro nesse jogo? Não. É, não. Gente, Thiago fez minha mãe comprar, ele mesmo comprou pra ele. Ele tem dinheiro e foi prestes pra minha mãe comprar pra ele esse negócio de Fortnite. Fogado. O que que você ganha se você coloca dinheiro aí? Roupinhas. Meu Deus do céu, eu não vou julgar porque eu colocava dinheiro no LoL, no League of Legends. Roupinhas. Eu não, eu sempre pedia, gente, de presente de aniversário pra minha mãe, dinheiro pra pôr no LoL, tipo, mas eu era muito... Isso aqui que você chama de, você acha que é vício? Isso aqui é nada perto do que eu... Eu lembro, parça, você não conseguia sair do mundo. Era vício. E o pior, você era ruim. É, sim. Era vício pesado em LoL, gente, eu jogava o dia todo. Eu tô com sono. Eu dormi pouco hoje. É sério? Que dia na sua vida você dorme pouco? É sério, parça, mas hoje que eu fui dormir era às 10 horas da manhã, daí eu acordei uma hora da tarde. Parai, por que você foi dormir às 7 horas da manhã? Eu sempre fui dormir às 7 horas da manhã. O que você tava fazendo? Não, ó, par, eu ia falar uma coisa. Não, aqui, ó. Eu e o Benesco, a gente começou a jogar 9 horas da noite e 1 dia. Daí virou pra madrugada e a gente parou de jogar às 6 horas da manhã. Tá, agora tirem suas pós e fizeram as conclusões. Vocês ficaram, ó, na madrugada inteira jogando Fortnite, eu também fui dormir 6 horas da manhã, sabe o que eu fiquei fazendo à madrugada inteira? Ai, ele ficou preparando o vídeo. Ai, por que ele é? Ai, eu sou muito educado, eu trabalho, eu trabalho muito, olha aqui, olha o meu canal. Ai, por isso que eu falei, tinha que suas próprias conclusões, não vou falar nada. Ficaram os dois a madrugada inteira jogando, enquanto que a madrugada inteira procurando vídeo da hora pra gravar e editando e separando. Escrevi uma paródia, não sei se você já lançou, você já lançou, eu vou lançar, não sei se você já lançou, você já lançou uma paródia do Bate Palma, da música Bate Palma? Vem lá. Foi eu escrever essa madrugada, enquanto eles ficaram jogando. E quem recebe mais? O Ninja lá, sabe? O Ninja, que é o melhor jogador de Fortnite do mundo, quase, não sei se é. Ou você? Ah, mas é o que eu falei, foi justamente o que eu falei. Só se você trabalha com Fortnite, então vale a pena pra você ficar o dia todo pra você e você não trabalha com Fortnite, nem tem plano de ser sua renda principal. Vai mentir, vai mentir, vai mentir. Quem falou que eu não tenho? Eu, eu sei. Só porque eu não deixei a lei? Não, a sua renda nem se fala, tem certas aqui, não. É sim. Gente, LOL, os jogos viciam igual droga, então você pode perder sua vida até não jogar jogos. Então, não vicie em jogos que ferram sua vida. Joga assim, mas não vicia, tio. Não vicia, tio. É um cara que você é em volta a viciar em jogos, não é? É de boa viciar em jogos, é legal. Não vicie em jogos, faça coisa produtiva. Você vai jogar o jogo, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Se você não quer trabalhar com isso, vai ser à toa. Se você for jogar, vai perder seu tempo. E nessa quarentena que você não tá indo pra escola, pode jogar. É, se você tá nessa quarentena, não tem nem, se você tiver nenhuma lição de casa, não tiver nada, tiver algo que fazer, é melhor ficar jogando, né? Passar o tempinho, assim, uma cena. É melhor ficar jogando porque daí você bota aqui a sua mente pra pensar, blá 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 blá. É, jogos estratégicos realmente te ajudam em alguma coisa, é uma estratégia, mas assim, viciar e ficar o dia todo, não é, não é legal, tio. Sua vida não pode depender de jogo, se isso não for ser seu trabalho, se isso não for te gerar nenhuma coisa de volta, não vai te ajudar em nada, é perca de tempo. Se você não tá gerando proporcionalmente algo bom pra você, logo é uma perca de tempo. E se é uma perca de tempo, você tem que parar de fazer algo, você é doido. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ué, parça, entretenimento, você tá brincando. É por isso que eu acabei de falar que você não pode ficar o dia todo, a sua vida inteira, que você acordar e fazer isso. Eu acabei de falar, você pode fazer, não pode viciar. Tá o dia todo fazendo isso, é claro, todo mundo precisa de um entretenimento, parar pra jogar. Se o bagulho não gera nada, você tem que só separar o tempo de um entretenimento. Pode fazer nada além de jogar, só jogar o dia todo. Vício é errado, até mesmo quando é em... Eu ia falar, até mesmo quando é em droga, é óbvio. Até mesmo quando é em jogos. E até em estudo. É, assim. Viciar em estudo, ué, você ficar o dia inteiro estudando, é errado. É mesmo. Não sei. Não sei responder da maneira correta isso. Pode soar como se eu tivesse mandando não estudar. Não, é estudar. Mas eu acho que você viciar em estudar e não fizer mais nada na vida, nunca mais olhar seus familiares, nunca mais você viver uma vida, nunca mais você brincar, se divertir, só estudar, é errado. Eu sou assim. Eu sou viciada em estudar. É, claro. Ó, já diz aquela frase lá. Tudo em excesso é errado. Não é nessas palavras, mas é isso. Todo excesso é errado, não importa qual excesso seja. Até se você comer muita salada. Sei. É sim. Pode comer uma vontade. Pode ir nada. Excesso de água é errado. Tem uma mulher que morreu porque ela tomou dois litros de água de uma vez. Ela morreu. Tem que tomar muita água, vai dar mais pra tanto também. Tu vai explodir sua mãe. Se você se sente satisfeito assim, você para. Bebe, entendeu? Três, quatro litros. Ô tio, tem que tomar quatro litros por... Não sei quantos litros, eu vou falar bosta aqui. Vou meter uma quantidade certa de litros por dia. Procurei alguma. E aí, gente, eu esqueço de beber água. Eu baixei um aplicativo para me lembrar de beber água. É sério. Eu me senti muito um brócolis. Eu baixei um aplicativo e ele me lembra de beber água, tio. É tipo... Eu tomo nem um litro de água por dia. Eu senti errado. É muito errado. Eu senti que a gente é um merda, um ser humano. Porque eu baixei um aplicativo, gente. Eu estou tentando ser mais... Mais... qual é a palavra? Saudável. Não é saudável. É mais... Organizado. Mais organizado em outra palavra, eu queria dizer. É isso, enfim. Eu baixei um aplicativo para me lembrar de beber água. Baixou o aplicativo para me lembrar de dormir. Ele literalmente avisa que já está na hora de dormir. Tipo, eu estabeleço um horário que é bom para dormir. Já pensando no horário que eu quero acordar. Aí ele me avisa, ó, está na hora de dormir se você quiser acordar esse horário. Então você vai conseguir. Aí o bagulho me avisa. Aí tipo assim, um monte de coisa que me avisa. Me avisa na hora de comer. É uma brisa. Eu só não falo o nome negativo. Primeiro porque eu não lembro. E segundo porque não é propaganda. Ele tem que me pagar. Tipo, vou jogar de graça. Enfim, eu só tenho mais uma coisa para falar. Eu tenho que falar uma coisa muito importante. Então foca em mim, ó. Presta atenção. Decore o que eu vou falar. Não se esqueça. Sempre se lembre. Presta muita atenção. Cada mínima palavra na velocidade que eu vou falar. Vai. Vou falar uma coisa, ó. Um, dois, três e... Tchau!